Fala pessoal, Letícia Pazeiro da Caras e hoje a gente veio com um assunto mais pesado pra vocês. Na madrugada do último domingo, dia 18, uma van que levava os integrantes do grupo Sampa Crew foi atingida por um automóvel na contramão na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Bom, se você quer saber mais detalhes sobre o que aconteceu, é só continuar aqui com a gente e acompanhar o vídeo. O grupo brasileiro de R&B estava voltando de um show em Montemor, no interior de São Paulo, quando foram atingidos por um veículo que invadiu a pista por volta das 3h30 da madrugada em Caieiras, na Grande São Paulo. O corpo de bombeiros foi acionado e ao todo foram sete viaturas socorrer as vítimas. O motorista do veículo estava sozinho e infelizmente morreu ainda no local, sendo a única vítima fatal do acidente. Nós aqui da Caras desejamos nossos sentimentos a toda a família do motorista. E entre o condutor da van, os músicos e seus familiares, 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Segundo informações do UOL, Cristiane Lopes da Silva, presidente do fã-clube do grupo, visitou o hospital Pitangueiras, em Jundiaí, onde conversou com os familiares do grupo e afirmou o seguinte. Estão todos vivos e em bom estado de saúde dentro do possível. Ufa, galera, pelo menos isso, né? Ainda bem. A esposa do vocalista João Carlos, conhecido como J.C. Sampa, que está grávida, recebeu atendimento, passou por exames e já foi liberada. Fora o susto a mamãe e bebês também, né? Bom, infelizmente seu marido ainda vai ficar um pouquinho mais no hospital. J.C. Sampa está sofrendo com fortes dores de cabeça e no quadril também, e por isso deverá ficar internado em observação até a próxima quarta-feira, dia 21. Sobre os outros integrantes do grupo, Ricardo Antony, também vocalista do Sampa Crew, acabou batendo a cabeça na colisão, mas preferiu pegar uma carona e fazer exames em um hospital particular em São Paulo. Ainda de acordo com o UOL, Junior Vox foi encaminhado ao hospital das clínicas e o baixista Gilberto foi internado para a observação, mas passa bem. Produtor da banda, Ronaldo Mota, foi quem teve o caso mais grave. Ele fraturou as pernas no acidente e teve que ser submetido a uma cirurgia no joelho. Mais cedo, em uma entrevista ao canal Globo News, Ricardo Antony comentou o seguinte O carro veio na contramão com o farol só aceso. É lamentável que a irresponsabilidade de uma pessoa causa na vida de outras. A assessoria de imprensa do Sampa Crew também se manifestou nas redes sociais e eles afirmaram que os shows do grupo que estão agendados para essa semana estão sendo avaliados e tudo vai depender do quadro clínico dos integrantes. Além disso, as apresentações agendadas para o final de semana, que acabaram sendo canceladas, serão reagendadas em breve. Bom, o que importa de tudo isso é que apesar do acidente, o motorista da van, os integrantes do grupo e os familiares passam bem e logo logo estarão recuperados, né? E mais uma vez nossos sentimentos à família do falecido. Música